E o dia começou com várias operações. Em São Gonçalo, a Polícia Civil fez uma ação contra o tráfico de drogas. Quatro homens foram presos e armas foram apreendidas. As investigações começaram a partir de publicações nas redes sociais, onde um traficante postava fotos ostentando uma pistola. A polícia conseguiu descobrir que ele agia na comunidade da Linha, no bairro do Ouro. Os três homens presos, durante a operação, foram conduzidos para a delegacia de São Gonçalo. Dois deles já tinham passagens na polícia por roubo. Ouro, ouro, ouro. Obrigado.